A Polícia Civil investiga o rapto de um bebê de sete meses em Santa Maria. Isso teria acontecido na sexta-feira. Porém, o caso só foi registrado no sábado. A Maíra está chegando com as informações ao vivo. Nós estamos vendo algumas imagens ali, né, Maíra? De onde são essas imagens? O que aconteceu com esse bebê? Quem foi que levou esse bebê? Tem muita coisa aí ainda a ser explicada. Que história, hein? Boa semana pra você. Vamos nessa. Boa semana pra nós, né, Nicole? Também muito bom dia pra quem tá acompanhando a gente no Balanço Geral amanhã. E a gente começa a semana com essa notícia. Notícia triste desse bebê de sete meses. Uma menina de sete meses que está desaparecida. A suspeita que essa mulher que a gente acompanhou agora aí nas imagens tenha raptado esta criança. Pra gente entender essa história, as suspeitas de ter raptado e a mãe da criança moram juntas. São amigas. A mãe tem 24 anos e a suspeita tem 26. De acordo com as informações que a mãe passou para a polícia civil, essa amiga disse que precisava ir até uma loja de celulares que fica no Novo Gama. Elas moram em Santa Maria e perguntou se poderia levar a bebê. A mãe não viu nenhum problema, autorizou. E aí a mulher de 26 anos, identificada como Natália Santos Souza, levou essa criança, levou a bebê. Só que a mãe começou a ficar preocupada. Por quê? Porque a criança não voltava, a amiga também não retornava. E foi exatamente isso que aconteceu. E até agora ela não deu nenhuma informação, nenhuma notícia. Essa bebê está desaparecida, bem como a mulher que teria sequestrado, raptado esse bebê desde sexta-feira. A gente está acompanhando as imagens que foram divulgadas para que a gente possa identificar esta mulher. A polícia civil pede qualquer informação, tanto da bebê como da mulher, que sejam repassadas para a polícia civil. A mulher se chama Natália Santos Souza, 26 anos. A gente repete o nome aqui. E a bebezinha se chama Gabriele Alves dos Santos. Um detalhe também importante que foi repassado para a polícia civil é que essa mulher suspeita de raptar a criança, ela teria perdido um filho há um mês. A criança teria nascido morta e essa informação também está sendo levada em consideração pela polícia, até porque essa criança foi levada sem nenhuma roupa, sem fraldas, sem mamadeira, sem alimentação. Então há uma preocupação também de como está o estado de saúde dessa bebê. A gente reforça, 197 para qualquer denúncia, viu, Nicole? Meu Deus, imagina, Maíra. Imagina. Você que é mãe, eu também, eu não consigo imaginar o que essa mulher está passando desde sexta-feira atrás da filhinha dela. Que sofrimento. E do nada, né? Porque era uma pessoa que ela confiava, porque você não vai entregar a sua filha nas mãos de alguém que você não conhece. Então elas moravam juntas, elas se conheciam, ah, deixa eu ir ali com a sua filha, a mãe às vezes quer uma folguinha, né? A gente está ali o tempo todo, quer arrumar alguma coisa, quer arrumar a casa, quer... E um bebê de sete meses dá trabalho, você tem que ficar ali o tempo todo de olho. Aí a mãe falava, deixa eu dar uma voltinha. Claro, pode dar uma voltinha com a minha filha. Só que a menina não volta. Meu Deus do céu, ela realmente foi até a loja de celulares, como a gente viu na imagem, mas não voltou. Preste atenção nessa imagem, ajude a polícia a localizar essa criança. A gente segue acompanhando cada detalhe desse caso.